No Praia Clube, a ponteira americana Peyton Caffrey, de 26 anos e 1,83m de altura, apontou estar fechada com um time em uma rede social. A americana meio que vazou, digo meu, pois muitos já sabiam o possível acordo com o Dentil Praia Clube, mas nessa semana em uma rede social, Caffrey marcou o perfil do Dentil na descrição da página pessoal dela, embora a equipe não tenha anunciado a contratação oficialmente, pois geralmente os jogadores só marcam e colocam o nome de seus novos clubes depois de ser oficialmente anunciado, mas ela já se adiantou e a gente já sabe que ela vai vir para o Brasil e para o praia. Bom, ela jogou na Turquia e atualmente disputa os playoffs lá na Liga de Porto Rico. Assim, o clube de Uberlândia fechou sua cota de 3 estrangeiras que são permitidas por clubes aqui no Brasil, uma vez que renovou com a russa Sofia Kuznetsova e trará de volta ao país a oposta norte-americana, Nia Reed. No Sesc e Flamengo, enfim, trouxeram as substitutas de Jusceli de 43 anos que irá se aposentar ao fim dessa temporada. Bom, o nome é da central Jussara de 28 anos e 1,84m de altura, ela que estava jogando pelo Maringá. Jussara que teve proposta do Sesc e Flamengo em temporadas anteriores, mas optou por permanecer Maringá. Mas agora Bernardinho conseguiu e terá Jussara no Rio e obviamente ela vem para ser titular. Ela que jogou em Israel, França e Portugal. E sobre a oposta Sabrina, que está de saída do Sesc e Flamengo, ela irá jogar na Polônia próxima temporada. O nome do time é esse que aparece aí na tela, pois eu não sei pronunciá-lo. Bom, Sabrina chega para substituir a tcheca Orvozová, que deve defender as cores do Bezequitas na Turquia na próxima temporada. E depois de Jussara, o Sesc e Flamengo trouxeram mais um reforço para a próxima temporada. Será a oposta Camila Mesquita. Camila tem 24 anos e 1,82m de altura. Ela já jogou pelo Bradesco, Valinhos, Minas, Pinheiros, São Caetano e nessa última temporada atuou pelo Baroiri. E essa vai ser sua primeira experiência no voleibol carioca. E quem está de volta ao vôlei é a levantadora Bruninha, que foi afastada do vôlei por 3 anos por uso de doping. Ela que finaliza sua pena em 2025 e em fevereiro está apta para jogar. E com o fim da suspensão, clubes já procuraram a jogadora e ela decidiu e foi contratada pelo Fluminense para jogar a próxima temporada. O Fluk vai poder contar com ela apenas no segundo turno. E falando de doping, a oposta Tandara Caixeta, que também foi suspensa do vôlei por 4 anos por uso de substâncias não permitidas, em 2025 também estará apta a voltar a jogar profissionalmente. E recentemente ela respondeu um torcedor de uma rede social. Ela que disse que, abre aspa, meu prazo termina em 2025 e já te falo que estou sendo procurada, fecha aspa. De acordo com isso, mostra que ela não vai se aposentar e no próximo ano vamos ver Tandara em algum clube. Mas a vida dela nesses últimos anos vem com muitas turbulências. De acordo com o site Melhor do Vôlei, depois que anunciou a formação de um time de vôlei junto com seu marido Klebe, o projeto não foi para frente e acabou falindo em poucos meses. E com isso, atrasos de salários e devido a isso, as jogadoras que foram contratadas cobram na justiça o direito trabalhista. Dentre elas está a ponteira Jaqueline Carvalho que tem o maior processo contra o Instituto Tandara Caixeta. Já que pede a indenização de R$ 2.800.000. Entre multas, direitos de margem, FGTS, INSS e danos morais. E ainda tem o da levantadora Fabiola que está cobrando uma indenização de R$ 504.000. E o valor pedido pela central Saraeli é de R$ 144.000. Fora outras atletas que faziam parte do time. Bom, agora vamos ver como vai se desenrolar toda essa situação. A ponteira Mari Brambilla, de 24 anos e 1,84m de altura, assinou o contrato com a Alianza Lima, tradicional equipe peruana para os playoffs da liga local. Ela chega para substituir a tcheca Sara Cruz que está fora da temporada por lesão. Mari que estava jogando no Maringá aqui no Brasil, mas infelizmente não conseguiu a classificação para os playoffs. E com isso, ela foi se aventurar em solo peruano. Nesse resto de fim de temporada. Até o momento, não se sabe qual clube ela vai atuar na próxima temporada. Mas tem bastante potencial de jogar em qualquer clube do Brasil. O retorno da levantadora Liara Medeiros Alpinheiros para a temporada 2024-2025 estava quase certa. A levantadora Eicesi Voleibauru tinha chegado a um acordo juntamente com seu empresário. Mas uma oferta irrecusável fez rever a decisão. Assim, Liara vai para o Barueri, equipe do técnico Vagão. A mudança pode representar a saída de Carol Leite, que foi a titular nesses últimos anos. Mas o Pinheiros não está parado. Rapidamente começaram as negociações e já houve um acerto com outra levantadora. Vai ser a norte-americana Celisa Elissaia. Eu acho que é assim que se pronuncia. De 24 anos e 1,78m de altura. Foi formada na Universidade da Pensilvânia. Ela jogou em Porto Rico nessa última temporada. E o Brasil vai ser de fato o seu maior desafio como atleta profissional. A ex-jogadora do Dental Braille Club, a oposta Braille Martins, descarta retorno ao vôlei brasileiro na próxima temporada. E permanecerá na Rússia. Alguns clubes brasileiros chegarão a sondar a oposta e sonhar com o retorno da Dominicana ao Brasil. Mas Braille está em alta e muito valorizado na Europa. E claro, a questão financeira impediu isso, pois os valores são muito altos para a realidade brasileira. Braille tem 28 anos e é um dos nomes certos da República Dominicana na Olimpíada de Paris. E é isso pessoal. Mais atualizações de notícias e do mercado do vôlei venho trazer aqui. Então, até mais. Mais atualizações de notícias e do mercado do vôlei venho trazer aqui.